Fala minha gente, eu mesmo, o Gaguinho aqui da Capital Jeans E aí minha gente, eu tô aqui da Capital Jeans Vamos mostrar pra vocês esse vídeo exclusivo Pra quem, Gaguinho? Pra aquelas pessoas que tem loja e quer investir aqui na Capital Jeans Ou até mesmo pra você que não tem e quer abrir seu próprio negócio Tipo aquelas pessoas que saiu do serviço, pegou aquele dinheirinho Guardou debaixo do colchão Pra tirar aquele dinheiro debaixo do colchão e investir na Capital Jeans Pessoal, vamos ensinar todas as formas pra vocês ao decorrer do... Se em forma de... Podcast da Capital Vamos começar daquele jeitão, mostrando aquele modelo top Vamos, já pega aquela calça Deixa eu dar um corte aqui Falou muito hoje, né? Pegaram nós hoje pra gravar só Pegou de orelhada? É, esquece Ô Tomzeira, que nem você falou pra mim Vamos começar daquele jeitão, mostrando aquela calça super top Certo? Esse vídeo vai ser um pouquinho... Tipo assim, vamos explicar mais pra vocês E mostrar menos, beleza? Ô Tom... Tom, vamos começar como? Falando pra eles Calça skinny Certo Skinny Com lycra Com lycra Lycra, o que é a lycra? Lycra, aquela que faz assim A gente sempre faz assim, né? Certo É aquela calça que estica, certo? Estica, pessoal E skinny, por quê? Porque fica apertada, certo? Entendi Flexpin no bolso Flexpin, gente É esse detalhe aqui, ó Que tem no bolso, olha só Dá o zoom aí, produção Certo? Ó, atrás Olha que peça top Bem acabada Não, bem acabada de linda Não é bem acabada de relaxar Fabricada pela NASA Pela NASA, é E cada em carteira, tá, pessoal? Não tem perigo de ser curtado, tá? Top, muito linda Vamos mostrar outro modelo agora? Certo Nós mostramos uma skinny Vamos mostrar? Uma tradicional Boa Boa Estamos entrosados, Gaguinho Isso mesmo Pessoal, isso é tudo ao vivo, hein? Isso não é ao vivo Isso que estão fazendo um teste com nós, né? É isso que estão fazendo Mas vamos mandar um assim ao vivo pra vocês, né, gente? Tonzeira Você mostrou esse skinny aí Eu peguei esse tradicional aqui Top Só pra ele saber diferenciar Certo Certo? Ó Esse tradicional, pessoal Calça reta Tá, pessoal? Calça reta Com unha de gato E amassadinho Certo, Tom? Qual outro trabalho bom pra gente falar dele? Dá o zoom aí, meu, gente Vai, marcado Pessoal Calça tradicional Que vai ficar mais folgada na barra Boca aberta Boca larga Calça tradicional Calça folgada É esse modelo aqui Que nós estamos mostrando pra vocês E essa calça Ela tem lycra, tá? Não é porque tem lycra Que ela vai ficar agarrada no corpo Certo, Gaguinho? Não, não, certinho Pessoal Ela tem lycra Mas ela é tradicional, tá? O que faz a calça ficar apertada É o modelo É o corte, né? Tipo O corte É, que fala modelo, né? Certo Tipo assim, ó Esse é o modelo tradicional A que fica apertada Modelo skinny A lycra Porque os clientes Eles tem aquele receio, né? Tipo Ah, calça tem lycra Não quero Vai ficar agarrada E tem gente que não gosta, né? Tem gente que gosta Calça agarrada E tem gente que não gosta Normal, pessoal É normal Essa moda nunca acaba Sempre uma geração vem querendo skinny E outra mais folgada Por isso que a gente veio aqui explicar justamente isso pra vocês Essa aqui tem lycra Mas é aquela calça que vai ficar mais folgada Aquela pra você usar no trabalho No dia a dia, certo? Certo Vamos mostrar agora outro modelo A jogger, né? Certo Já já os preços, tá, minha gente? Já já os valores, hein? Acompanha até o final Cinta aí no vídeo, tá bom? Tom Essa aqui é a famosa jogger Tendência Que já tá virando moda Em todo lugar do Brasil Certo Jogger É que tem elástico no... No... Na barra Na barra Dá um zoom aí, produção E elástico no costa Olha só E o elástico funciona, hein? Ela tem lycra também, ó Tem muita lycra Ó Muita lycra Agora vamos mostrar pra vocês outro modelo de jogger Colorida Tem várias cores, vários modelos, gente Porque se nós mostrar todos os modelos Nós ficamos um mês aqui explicando pra vocês Vai ficar muito tedioso, né? Não, Tomzeira? Ó, pessoal Mais um modelinho de jogger, tá? Essa daí é a... Essa aqui, color Essa aqui é a famosa bege Tá, Tom? É Cordãozinho também, elástico na barra, tá? Boa E tem lycra também, ó, gente E bolsa atrás, tem? Tem bolsa atrás também, ó Ô, Tom Gaguinho Fala Você tá pensando o mesmo que eu? Eu acho que eu tô pensando o mesmo que você Então vamos falar qual que é o preço dessas calças tradicional, jogger Tudo que nós apresentou até agora Tomzeira, lembrando, essa semana essas calças vai tá saindo por 31 reais na grade, tá? Promoção da semana Isso mesmo Por que a gente tá falando assim? Ah Porque a partir da semana que vem vai ter reajuste Certo, gente? Tá difícil na praça, tá difícil no mercado Certo, Gaguinho? Isso mesmo Isso todo mundo já sabe Muitos reajustes Então, já foi anunciado que vai ter reajuste da mercadoria na semana que vem Então essa semana aproveita pra pagar 31 reais na grade, na calça, beleza? Certo Tomzeira, ó, nós tá como? Tipo assim, pai Falamos bastante, mas não vamos esquecer do tio Haroldo Vamos mostrar o modelinho de calça plus size, pai O mais top Só um Beleza, tio Haroldo? Por que, tio Haroldo? É do 48 ao 58, essa calça plus size top Nossa, mas eles vão olhar assim e vão falar Nossa, essa calça aí top é plus size? Gente, dá um close nessa calça Eu falo no trabalho, você fala hoje Beleza Pessoal, ó, calça plus size de bigode Puído Skinny Lavagem marmorizada, olha só que top, gente E melhor que a qualidade sempre vai ser o preço E outra, essa tem lá, olha só A Capitodin sempre preza a qualidade pra vocês, minha gente Uma calça dessa daqui custando o que? Uns 45 reais? Ia tá barato Imagina ir na grade pagando 38, pessoal 38 reais, essa calça plus size, minha gente Plus size 38 reais, muito barato Então, pessoal, chama a gente, fecha o pedido com a gente A gente vai mandar as nossas formas de trabalho pra vocês O catálogo atualizado, certo, pessoal? Comprando essas calças por 31 reais, do 36 ao 48 Consegue ter quantos por cento de lucro? Pessoal, o mínimo aí pra você tá tendo de lucro em cima das nossas peças É 150%, tá? 150% Pessoal, ó, só lembrando Então, você pagando 31 reais na grade Você ganhando 150% Você vai tá vendendo essa calça Então, vou fazer a conta aqui pra eles, ó 31 que você vai pagar na grade Mais 150% Você vai vender essa calça por... A 77 reais, pessoal 77 reais Se eu vejo uma calça de 77 reais onde eu moro, eu compro E dando risada Dando risada Certo? Preço acessível e é mercadoria de qualidade Então, Tom, falamos bastante, certo, de calça plus size Calça tradicional com skinny jogger Vamos mostrar as bermudinhas porque nós estamos chegando o verão Já pega aí uma top Certo? Vou escolher uma aqui que todo mundo escolheria De jogador De jogador, Tomzeira Ó Essa calça tem muito trabalho, certo? Essa bermuda Essa bermuda Pessoal, essa bermuda tem muito trabalho, tá? Ela é lá do tempo das cavernas Desfiada na barra Com rasgadinho Esquece, né, Tom? Olha que linda Esquece, minha gente Bermuda sem lycra Tá? Sem lycra, pessoal Aquela bermuda que não estica nem um pouquinho, tá? Agora vamos mostrar uma bermuda com lycra Certo? Só pra eles diferenciarem, né, não, Tomzeira? Com certeza, Gaguinho Já mostramos uma bermuda rasgada Agora vamos mostrar uma bermuda tradicional Clara, né? Mas tem escura também, gente Pega desse lado aí Estica desse que eu estimo desse Tem lycra Muita lycra, tá? Muita lycra Só não estica muito se não rasga Tem colorida também A preta A nossa preta no rápido Olha só, bermuda preta Que top Com lycra também E amassadinho Olha que lindo Ô, Tom É Melhor que a qualidade dessas bermudas É o preço, certo? Qualquer modelinho de bermuda Essa semana eu consigo Tá pagando quanto aqui na Capital Jeans? Na Capital Jeans R$25,00 Cada peça na grade Cada peça de bermuda Tá, minha gente? Na grade Ô, Tom É isso mesmo E a grade da bermuda Vem com quantas peças? A grade da bermuda vai É 14 peças do mesmo modelo Com todas as numerações Do 38 ao 48 Vai 2x38, 2x40, 3x42, 3x44, 2x46 e 2x48, minha gente Isso mesmo, sabe pessoal? Tom, então É uma grade de bermuda Essa semana vai tá saindo R$350,00, certo? Porque 14 vezes 25 Dá R$350,00 Moleque é bom de conta Fala bem Ave Maria É muito fácil trabalhar com ele Então, se é fácil Fácil trabalhar comigo É fácil vender bermuda, Tom Certo Certo? Eu vendendo essas bermudas Eu consigo tá ganhando Quantos por cento em cima dela? Se na calça você falou R$150,00, Gaguinho Nas bermudas Dá pra você colocar aí Uma média de R$180,00 Nas bermudas Como? R$180,00 Tá maluco? Então me explica aí, Tom Olha só A bermuda vai pagar R$25,00 cada Na grade Mais R$180,00 R$180,00 Tá pegando? R$180,00 A bermuda por R$70,00 vai sair Ô, louco R$70,00 180% garantido Ô, Tom Eu moro 40km daqui do Braz Certo Se na onde eu moro Eu encontro uma bermuda dessa aqui Dessa qualidade Então eu pago R$70,00 Chorando de felicidade Ô, por quê? Porque mesmo que é pra você Você não vai estar comprando Eu vou estar investindo Na beleza, gente Esquece Pessoal, sempre investindo Em qualidade Desculpa, desculpa Eu não chato assim Não, na hora É show de qualidade Em família Eu vou chamar aqui Espetacular Eu vou falar pra vocês Mano, o jeans daqui É alta qualidade Entendeu, mano É a brava anel Entendeu Só pra você família Num papo mesmo É os melhores que tá tendo Entendeu Solta a qualidade Que é os bravos Nem parei Mamãe com o tom E brau, brau, brau É show de espetáculo Ai, ai, ai Já mostramos as bermudas Vamos mostrar também Aquela bermuda pro tio Haroldo Ah, tem ainda pra ele Tem? Olha aqui, Gaguinho Bom, você lançou uma Eu vou lançar outra aqui também Certo? Olha só, gente Bermuda pro tio Haroldo Do 48 ao 58 Tá? Bermuda plus size Sem lycra Rasgadinha Com a barrinha despiada Também, olha só É muito trabalho De uma bermuda só Ó, pessoal Essa aqui Do 48 ao 58 Essa numeração É só uma 48, ó Dá atenção E ela tampou Quase o vidro todo Imagina o 58 Melhor que a qualidade É o preço, hein? Uma bermuda dessa daqui, ó Na grade, minha gente Vocês vão pagar 32 reais Na grade Essa semana Ô, louco 32 Essa semana Exatamente Tô bem Tô bem O patrão que não tá bem Tô falando pra anunciar Desse jeito aí Mas só que, gente Semana que vem Vai ter reajuste Tá bom? Então já fica ciente Já corre no WhatsApp E chama a capital Diz aí que o número Tá na telinha E tá na descrição Do vídeo Já que você falou Tonzeira Você segura no peito Eu vou mostrar outro modelinho Porque, às vezes O tio Haroldo Tem tio Haroldo Que gosta dessas rasgadas Mas tem aqueles Que é mais simples Que gosta daquelas Tradicionais Então Então, a gente Sempre inovando Sempre tenta mandar Só os melhores modelos Certo? Então tem rasgada Então tem vários modelos Quer receber o catálogo atualizado? Chama no WhatsApp Tá bom, minha gente? É Tonzeira Vamos explicar melhor Formas de envio Formas de pagamento Certo Como um cliente faz Pra poder comprar Na Capital Diz Pessoal Pega nosso número aí Na descrição do vídeo Chama a gente no WhatsApp Pode chamar a gente como? Manda um ponto Um oi Um bom dia Boa tarde Boa noite Vai receber o catálogo Vai receber o catálogo Isso mesmo, minha gente Não fica com medo Com vergonha de mandar Tá bom? Que nós vamos atender vocês Da melhor forma possível Tá bom? Isso mesmo O cliente já mandou Receber o catálogo E como ele faz Pra fechar o pedido? Qual o pedido mínimo? Pessoal É muito fácil A gente vai mandar O catálogo pra vocês Vocês vão escolher as peças Mandar as numerações Vamos somar lá pra vocês Pedido mínimo 300 reais 300 reais em compra Envia pro Brasil inteiro Brasil inteiro O frete, claro Por conta do cliente Certo Sempre O frete sempre vai ser Conta do cliente Já tem um comentário ali Lê pra mim Formas de envio Pessoal Aqui na Capital Diz A gente trabalhamos com Ó Ônibus de excursão Certo? Transportadora Correios E entrega de bike De moto De cavalo De tudo Todas as formas de envio A gente manda, Tom E forma de pagamento Ele já comprou Mas como ele vai fazer Pra pagar Ele tá imaginando Certo Como ele vai fazer Pra pagar Ô, Tomzeira Se você Tipo Compra pela internet E tem insegurança Certo Você tá certo Tem muita gente aí Que enrola Mas no nosso caso Não, tá? Você quer que a gente envia Pelo ônibus de excursão? Você pode deixar o dinheiro Na mão do guia, tá? Guia turístico Aquele que vem Pra organizar, né? O movimento do ônibus Junto com o motorista, né? Isso Entendi Certo? A gente recebe o dinheiro Na mão do guia Cartão de crédito e débito Lembrando Tem a crédito e taxa Da maquininha Certo Aceita Pix também, né? TED, DOC Todas as formas de pagamento Porém, o pedido Só vai ser entregue Assim que o dinheiro Constar na conta da loja Tá, pessoal? Certo Porque se não constar na conta Não manda Não manda Isso é segurança Pra loja e pro cliente também Certo? Exatamente, certo Pessoal, a gente fechando o pedido Pra vocês Vocês querem receber um vídeo do pedido Só pedir pros vendedores, tá? Pessoal, a gente vai enviar pra vocês Tranquilo Porque a gente trabalha certo Certo Mas aí o cliente Ele já gostou do vídeo Ele não quer comprar online Ele já quer visitar a loja Gente, pra visitar a loja É aqui nesse endereço, ó Rua Carnot 361 Loja 3 Rua Carnot 361 Loja 3 Tá bom? Então, essa loja Nós só vende grade fechada Certo? Aí nós tem outra loja Que vende atacado variado Né, Zagino? Isso mesmo, pessoal A loja do atacado variado Fica no shopping Anulão Ó Rua Valtier Número 307 Box 309 310 311 No corredor D Tá, pessoal? Lá vende atacado variado Certo? Certo Então, ele não precisa comprar 300 reais Em um modelo só Ele consegue comprar Os 300 variando os modelos Certo? Consegue variar Pegar tipo jogger Calça, bermuda Pessoal E você comprando 3 peças Ou comprando 100 peças Você vai ser muito bem atendido Certo? Da melhor forma Boa Mas e o horário de funcionamento, Gaguinho? Abre Abre quando chega E nós fecha quando vai embora, minha gente Zoeira, zoeira É brincadeira, pessoal Segunda a sexta Nós trabalha Que horário, Tom? Pessoal Segunda a sexta Seis horas da manhã Até três e meia da tarde Sábado é feriado? É feriado não, Gaguinho Nós trabalha também Faltou três dias Semana passada Sabadão Seis horas da manhã Até meio Dia e meia Tá bom, pessoal? Tá tendo pergunta Posso ler pra você? Pode ler Porque você leu pra mim Com certeza Vocês entregam no... Vocês enviam no ônibus de inscrição no sábado? Com certeza sim, claro Já pega o celular Já manda aquele pedido maroto Pra Capital Jeans Que vamos entregar pra vocês Na região do Braz, tá? Na região do Braz As entregas que a Capital Jeans faz Não cobra a taxa do cliente Não, pessoal Não cobra nada Entregou na região do Braz Tá o ônibus lá Perto da estação Tá no outro shopping Não tem problema A Capital Jeans entrega pra vocês E manda a foto, né, Gaguinho? Então, pessoal Não perca A oportunidade de mudar a sua vida Batendo aí Se você não sabe Ainda trabalhar com vendas Chama a gente A gente vai explicar Todas as formas, tá? Se você já sabe Legal, vai saber Que a gente tem os melhores preços da praça Tá bom? Minha gente Esse daí foi mais um vídeo Pro canal da Capital Jeans Né, Gaguinho? Em forma de... Podcast É, era pra ser ao vivo, né? Mas é o primeiro ainda Foi simplesão mesmo O patrão pegou a gente desprevenido É, falou não Grava agora sentado, né? Grava mais em perão A gente é acostumado com a correria E dessa forma aí Mas a gente vai aprender Tá ligado? Mas tentou explicar pra vocês Da melhor forma possível Tá bom, minha gente? Então é isso aí Se inscreve no canal Curte, comenta, compartilha, tá? Segue a Capital Jeans lá no Instagram Né, Gaguinho? E deixa os comentários aí Pra gente ver O que vocês gostaram Mostramos um pouco os modelos Certo Por causa pro vídeo Não ficar muito longo Mas explicando mais também, né? Mas pra explicar mais Óbvio que o vídeo ficou longo, né? Mas explicar melhor É isso aí, pessoal Obrigado E a Capital Jeans tá como? Tá voando, minha gente E a Capital Jeans tá como?